Música O repórter daí se encontra aqui na Zona Leste de Teresina, aqui já na região da Santa Bárbara Onde o jovem foi alvejado, ele andava nessa motocicleta, as informações é que teve um tiroteio aqui em próxima faculdade Ao chegarmos no local encontramos este corpo e o SAMU logo chegou, foi constatado que ele estava em óbito Então a gente está aguardando agora a perícia e o IML chegar para fazer a remoção do corpo Já sabemos que o nome dele é Júnior, ele mora no bairro de Sadede O que nós pudemos perceber é um disparo de arma de fogo na cabeça É a única coisa que a gente consegue perceber até agora Mas informações que a gente conseguiu colher aqui é que foram dados três disparos Mas a gente conversou com populares aqui, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada Eu estava aqui do lado, eu escutei os tiros tudinho, mas só vi quando o rapaz removeu para lá e mais entendeu Foi um tiroteio? Foi Aqui precisa muito mesmo, segurança E aqui teve as informações aqui, já teve outro tiroteio aqui na região, as informações, confere? Isso, vale, constantemente acontece esse tiroteio aqui E aí 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 E aí